TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Frigorífico Rei da Carne, Clebinho Turismo, Jamile Variedades, Copel Motopeças, Escala Modas, Loja Nova Magazine, Mercadinho Santo Antônio e Mega Eventos. VGNC edição, seleção vence mais uma pelo Intermunicipal. Kijing estreia no Campeonato Futebol Feminino Não Profissional. E deputado federal José Nunes fala no Congresso Nacional. Olá, boa tarde a todos. A seleção de Euclides da Cunha venceu o segundo mata-mata pelo Campeonato Intermunicipal 2018. Na próxima semana, a seleção de Euclides da Cunha vai jogar no Luizão, jogo de volta contra João Dourado. O jogo ontem foi 2x1 para a seleção de Euclides da Cunha. Já a seleção de Kijing, que estreou ontem pelo Campeonato Feminino de Futebol Não Profissional, jogou dentro de casa no estádio Antônio da Silva, na cidade de Kijing, e perdeu para o Flamengo de Feira por 3x0. A seleção kijinguense vai jogar agora no próximo dia 21, na cidade de Araci, contra a seleção local. O deputado federal José Nunes Soares esteve na tribuna do Congresso Nacional para fazer os agradecimentos à sua reeleição para deputado federal. Senhores deputados, senhoras deputadas, venham à tribuna desta casa para agradecer aos 99.535 baianos que depositaram o seu voto de confiança no dia 7 de outubro, para que eu pudesse assim repetir mais um mandato e, portanto, vindo para o terceiro mandato de deputado federal aqui nesta casa. Quero dizer, senhor presidente, que é o sétimo mandato de deputado conquistado, quatro de estadual e três de federal, e mais um de prefeito da minha terra, Euclides da Cunha, onde, mais uma vez, fui majoritário. Fui majoritário em todas as eleições que pude disputar. Portanto, quero agradecer a todos os baianos, quero agradecer a todos os prefeitos, vereadores, lideranças políticas, a todos aqueles que realmente depositaram o seu voto de confiança, que trabalharam com força e afinco para que a gente pudesse ter essa vitória. Euclides Notícias fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto